Com toda a abundância e riqueza que temos na Amazônia, por que o Brasil ainda não conseguiu se tornar uma grande potência bioeconômica? Essa é uma pergunta que me intriga há anos. Sabendo que o modelo de desenvolvimento da Amazônia hoje é baseado em fecuária, mineração e extração de madeira. É um modelo que, enquanto ele destrói a floresta, ele não traz uma riqueza que permanece para quem ocupa o território. Não é um modelo compatível com a geografia da Amazônia, com a geografia humana, com a geografia biológica. Por que não pensarmos num modelo econômico mais compatível? Por que não tornar a floresta produtiva da mesma forma que fazemos tão bem com a agricultura? E usar o que a floresta tem de mais abundante? E ao fazer isso, promover uma inclusão que até hoje não existiu. Quando a gente pensa em extrativismo, os sistemas agroflorestais e não madeireiros, a gente pensa em escala artesanal, a gente pensa em produtos locais, a gente não pensa em uma motriz econômica industrial. Mas talvez esse seja o maior obstáculo para que a gente consiga escalonar a bioeconomia no Brasil. Eu vim aqui hoje contar para vocês como que a gente mudou esse paradigma. Nos últimos seis anos, eu me dediquei a criar soluções para justamente trazer escalabilidade, planejamento e previsibilidade de safra para produtos florestais e não madeireiros. E começamos com a castanheira. Utilizando imagens coletadas do espaço, identificamos a castanheira e criamos uma metodologia para a detecção automatizada da castanheira em grandes áreas. Um esforço relativamente pequeno. Uma tecnologia de software. Isso abriu a possibilidade de a gente fazer um primeiro estudo do município de Cachoeira Porteira, comunidade quilombola de Cachoeira Porteira. Nós mapeamos em Cachoeira Porteira 18 mil castanheiras em 40 mil hectares. Contabilizamos uma receita anual recorrente de 9 milhões de reais. Isso contando que as 140 famílias serão capazes de coletar somente metade das castanheiras presentes e acessíveis no território. Essa matemática muda como a gente enxerga a comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, por exemplo. O recurso que eles têm no território é muito vasto. E, ao mesmo tempo, eu acompanhei a luta das lideranças quilombolas em Cachoeira Porteira nas visitas que a gente fez e eles não conseguiram viabilizar uma agroindústria para processar a castanha. Em 2022, a gente fez um estudo de escala nacional no Suriname como um plano diretor para o desenvolvimento de cadeias produtivas não madeireiras. Nesse estudo, a gente utilizou a localização das comunidades tradicionais e ribeirinhas. Nós classificamos a floresta com base em tipos de ecossistemas e a densidade de espécies não madeireiras de interesse do setor cosmético e alimentício e, com isso, criamos um plano diretor para as áreas com maior potencial, menor custo e menor risco para receber investimento em infraestrutura para promover essas cadeias produtivas dos insumos não madeireiros. Mas, quando a gente fala de identificar e localizar espécies de pequeno porte como as palmeiras oleogenosas, que são as espécies de maior interesse da indústria, da bioeconomia, a imagem de satélite não adianta. Então, para isso, a gente teve que trabalhar no limite do possível com tecnologias nacionais para viabilizar o aerolevantamento em grande escala com baixo custo. Então, hoje a gente opera com drones de asa fixa que são capazes de voar até 30 quilômetros e mapear cerca de 4 mil ou até 8 mil hectares de floresta por dia. E, com isso, a gente consegue chegar no nível de detalhe para criar mapas da floresta das espécies de interesse que as cooperativas extrativistas e agroflorestais podem utilizar para fazer a sua coleta de forma organizada, planejada e com uma otimização logística. Essa tecnologia também viabiliza a gente entender a floresta num nível de detalhe jamais possível antes. A floresta não é homogênea. Ela tem subecossistemas muito diferentes, em condições diferentes. Mas, hoje, a gente pode mapear essa floresta no nível de detalhe da espécie, da árvore. Isso abre oportunidades para a gente entender a floresta e restaurar essa floresta de forma correta. Mas mapear, quantificar, planejar resolve um problema, uma dor do setor industrial que depende desses insumos para planejar uma cadeia de produtos, para crescer um produto no mercado e garantir que os insumos vão chegar. Se a gente não pensar nas comunidades extrativistas e como que elas vão usar essa informação para trazer benefícios e melhorias em produtividade, esse potencial nunca vai ser traduzido em aumento de produção. Então, com isso, junto com o meu amigo Nelson de Adão e Luciano dos Santos, que, inclusive, está aqui para nos prestigiar hoje, Luciano de Cachoeira Porteira, juntos, nós desenhamos uma solução para, justamente, que o extrativista receba esses dados digitais e possa utilizá-los em seu benefício. Nós criamos um aplicativo que, ao receber os dados da floresta, os mapas da floresta, ele funciona offline e o extrativista pode levar esse mapa digital para a floresta e chegar próximo às árvores mapeadas. Mas, mais do que isso, ele pode formar equipes convidando outros pontos da cooperativa ou da comunidade e melhorar a forma com que a coleta é feita, otimizando a logística, pontos de coleta, pontos de armazenamento. E a gente discute muito, né, qual que é o objetivo de tudo isso e, conversando com as pessoas da minha rede de contatos, os quilombolas, principalmente, que nos apoiaram durante os últimos anos nessa jornada, a gente entende que é uma oportunidade para as comunidades empreenderem e ganharem independência e resiliência econômica sem destruir a floresta. Esse é um sonho que o Luciano tem de criar um centro de agroindústria em Cachoeira Porteira e nós vamos chegar lá. O primeiro passo já foi dado. A agricultura do futuro, ao meu ver, ela deve ser um equilíbrio muito delicado entre preservação da floresta, resiliência das comunidades e engajamento com o mercado. Investir na bioeconomia não é só uma questão de desbloquear um potencial econômico adormecido. É a questão de preservar um ecossistema vital, de promover a inclusão econômica e criar um sistema produtivo que mantenha a floresta amazônica em pé. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.